Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy XII. Ok, vamos terminar os eventos aqui em subterra. Eu vou com Van e companhia como grupo principal, mas eu vou mudar agora. E pegar o elevador para o desconhecido. Isso aqui é uma batalha meio chatinha. E vamos lá. Esse cara aqui, a gente precisa da Dispel. Shiny Ray, isso aí é elemento sagrado. Então deixa eu colocar White Mask. Light Spell. Sim, elemento sagrado. Ele é vulnerável a elemento sagrado. Por isso que está levando tanto dano assim da Excalibur que está com baixo. Ah, eu desejava brincar. Ah, deseja brincar. Levante-se meu servo, levante-se. Ok. Esse aqui é o Panemônio. Que enfrentamos aqui em subterra. Aí... Deixa eu ver. Tira o Tornessol. Porque... Esse cara, ele não é vulnerável. O Panemônio. Vulnerável ao vento. Eu não vou arriscar. Ah, ele é cheio de dar status adverso. Então eu coloquei Ribbon em todo mundo. Isso não me enche a paciência. Com status adverso. Ah, ele está com... É... Não, espera aí. Então eu uso uma de Spell. Porque eu... Ou não tirou, ele colocou de volta. Então vamos lá. Spell. Mas ele está imune. Ele está imune. Hum. Ok. Agora ele está invulnerável a ataque físico. Um monte de pandemônio. Isso. Vamos caminhar um pouco. Aqui. Inverteu. Ouch. Achei de dar invert também esse cara. Mobilizega. É... Bom. Pelo menos o Panemônio está sem... Sem nenhum buff. Spell. Isso é mal. Bom. Então vamos aproveitar esse momento. Heistega. Protética. Eu não vou colocar chão. Certo. Despelga de novo. Sem problema. Estega. Protética. Essa primeira batalha é mais chatinha. Porque ele tem esse escudo. Inverteu. Como é que curou? Rapidamente. Assim. E Bubble. Coloca o Bubble. Tô tentando. Tô tentando ficar longe pra não levar dispel. Não levar... Pronto. Não é mais vulnerável. Então vamo que vamo. Tem uma? Hmm. Um... Expoção de emergência. Beleza. Darkga. Ah. Ele fica alternando o elemento. Vou matar esse cara. Pronto. Ele vai chamar outro servo. Sua vida é forte. Levante-se, meu servo. Ok. Ah, Fierger. Que bom. Agora... Usa rapidamente. Charge. Coraja. Maravilha. Inverteu de novo. Coraja de novo. Pronto. Morreu o Slitch. Pensa em viver, mas não, não. Levante-se, meu servo. Fenrir? Vamos no Fenrir. Ok. Agora eu... Gostaria de fazer... Bom. Preciso dar de spell nesse cara. Mas usa. Você. Dispel nele. Usa uma hastega. Atenção. Eu não vou. Detrave de volta. Isso. Estega. Vamos matar esse cara. Tá quase morrendo o fêmeo? Mais ou menos. Usando Invert toda hora. De fácil resolução. Só usar uma coragem. Não, só uma tá boa. Usei duas. Vou usar Invert de novo. Pronto. Defender já era. Agora que a coisa vai complicar. Brincou o suficiente? Sim. Levanta-se, meu sarro. Agora a coisa complica um pouco. Usar dois Indigo Pendants. Não. Reverse. Van. Decoy. Van. Beleza. Agora. O ruim vai ser curar. É tudo bem. Não preciso mais. Não preciso mais do Indigo Pendant. Pode colocar o... Ribbon de volta. Coragem não. Explosion. Ah, 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 ah. Claro. Reverse. Reverse. Beleza. Aí... Alguém, por favor, usa uma... Remédio. Não. Isso vai tirar o Invert. Ah, não tirou. Não tirou. Dark Gun. Tô com o Black Mask. Ah, não tirou o... Não colocou o Reverse a tempo. É... Eu preciso de Hastaga. Reverse. Vem em mim. Vem em mim. Ah, eu preciso curar manualmente. Por isso que... Por isso que é um saco essa batalha. Ofende. É... Infurece. Levante-se meu servo. Meus servos se foram. Então que seja. Ok. Beleza. Então volta, Rebo. Por um tempo. Coraja. Tira o Hastaga. Tira o Reverse Decoy. Vai. Uh... Tirou bem na hora, hein. Agora ele vai... Vai começar a usar magia. Não tem problema. Não tem problema. É... É só curar mais rápido. É só curar mais rápido. Não tem problema se curar mais rápido. Por que eu saco essa batalha? Oh, vocês. Se afastem. Toma seu triângulo. Nossa, matou todo mundo! Esse cara é muito mala. Acho que é o chefe mais chato que tem. É status, cheiro MP. Um mala. Isso é fácil. Vai, vai, vai. Ferguem todo mundo. Aí está todo mundo sem... Deixa eu melhorar os equipamentos aqui. Ah, eu quero sair. Cara, eu quero sair. Pronto, aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar. Acho. Fomarral nela. Com... Pode ser isso aqui? Ah, eu estava esquecendo. Volta a Excalibur. O que está com o Excalibur? Pronto. Agora fica longe dele. Esperar a Penelo sair. Penelo, saia. Vai, o Vaan. Agora tenta fazer uma formação triângulo aqui. Pronto. Ah, sim, 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 sim. Ele não causa mais status diverso então. Bubble Belt. Esperei demais para confirmar que esse é o comportamento dele. Se você ficar só em flare, para mim está bom. Deixa eu usar charge com a... Acho que está quase morrendo. Inclusive... Vamos acabar logo com esse cara. Já me deu muita exceção de paciência. O que é esse? Guilthos. Guilthos geral. Mais uma. Ah, não precisou de mais uma. Pronto. Shadow Seer liquidado. Isso é chato, hein? Beleza. Com isso voltamos para o primeiro andar. Esse cara é chato. Vejamos. Eu vou salvar e temos ainda alguns assuntos aqui. Em... Veros. Subterra para ser mais específico. Eu vou precisar voltar ao... O... O velho Setup. Com Deathbringer. Sanguine Shield. Black Belt. Excalibur. Excalibur. É... Eu vou ainda precisar do... Rubber Suit. Posso precisar? É uma boa ideia ter... Rubber Suit. Com... Ribbon. Ribbon. E... Indigo Penade. Bicor. Beleza. Então vamos lá. Para... Abissal. Primeiro eu vou checar se o... Circlet. Está... Onde... Deveria estar. Maravilha. Aí aqui... Estamos indo... Para o lugar certo. Sim. Agora... Bem embaixo. Inimigos. E vamos que vamos. O que você quer? Que estáamedi essa porta. Laudbi. É o... Então vamos... Ok. Vamos ver. É aqui, né? É esse caminho. Nossa, quantos zumbi o Warlock. Isso. Pronto. Agora... Círclet não está aqui. Ou está? Ah, não. Não, é aquele mesmo problema. Vai ficar... Detectando algo do outro lado da parede. Mas o Círclet... Cadê isso aqui? Beleza. Então vamos embora. Vamos embora, mas... Aqui... E aqui... E float... E... Vamos... Pegar um Rare Game. Também não é 100% de certeza que aparece. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Por outro lado... Muito inimigo... Ok, vários inimigos... Espero que não tenha mais nenhum... Espero que não tenha mais nenhum... Tem... Vamos... 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 Ok... Temos duas portas... O que eu quero levar para o Norte... Essa aqui... E... Continuo indo para o Norte... Beleza... Beleza... Acho que eu posso seguir para cá com tranquilidade... Quanta gente... Quanta gente... Ok... Vamos lá... Não é que eu precise... Mas vamos pegar essa... Esses Black Orbs... É... Petrificou... Olha como... Como tem status adverso aqui... Pronto... Vamos... 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 Ok... Espero que esteja aqui de primeiro... Maravilha... Black Mask... Todo mundo... Aqui... Você pode manter a... Excalibur... É isso... Perda... Ungu... Esse aqui... Era o baú de... Svil... Cross Blade... É... Preciso dar... Dispel nesse cara... Bom... Ele deu uma grande ameaça... Tendo... Proteções... Adequadas... Eu nem precisaria do... Preparativos... Para o resto... Aqui... Mas... Eu não vou mudar... Só para isso... Eu nem... Preciso curar tanto... Porque ele fica... Fazendo esse favor... Para mim... Um... Preparativo... Uma coisa que eu posso fazer... Ah... Volta... Black Mask... Volta... Rubber Suit... Pronto... Vamos... 18xpear... Para essa batalha... Uma coisa que eu esqueci... Que eu... Ia fazer... Era... Usar outro grupo... Para enfrentar os Vergames... Aí... Precisava ficar mudando... As coisas... Ah... Não precisa do Decoy... É... É... Por isso que eu queria... Deveria ter mudado o grupo... Pronto... Aí... Só preciso lembrar... De... Retomar... Algumas coisas... Mas... Deixa os... Acessórios... Aí... Não... 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 Só um cura... Eu... Estou usando outra coisa... Que não... O... O... Dark... Vamos lá... Quase lá... Quase lá... Gente... Ah... Sim... Faltou roubar... Não... É... Não... Vamos roubar... Não... Esse cara aqui... Não tem nada de importante... O outro que tem... Teremos outro... Euindistinct... Tem nada de importante... ратar... Não... início... Ouque... Pra ir a... Sim... É... É... Ah... Stark... Finalmente... Ainda bem que eu me protejo... Né... Porque isso ai... Ele ia doer do contrário. Não, quase lá. O outro vai ser mais chato ainda porque eu não vou poder nem usar Excalibur contra ele. Agora, depois de ter enfrentado esse Rare Game, o outro vai aparecer. Só que você não pode sair de subterra. Ok, agora em Umbra Sul, vamos atrás do último Rare Game do jogo. É o Luxolid. Ele aparece em Umbra Sul, depois que você mata o Vangran Sol. Ele aparece com 100% de chance, se não me engano. Se você matar o Vangran Sol, ir para Umbra Sul para onde eu estou indo, sem sair de subterra. Aí, fazendo isso, ele vai aparecer. Mas não é aqui. É numa porta que está para cá. Ok. Vamos entrar nesta nova área. Ele vai estar lá esperando. Perfeito. Agora eu vou mudar os equipamentos. Vou roubá-lo. Isso é importante. É... Aí, uma coisa. Ele... Ele ignora escudo. Ou escudo não é uma coisa importante. Deixa eu ver. Não, ele não ignora escudo, mas ele só usa magia. Então, não importa muito. Aí, eu vou colocar Zodixpear no van. É... Ele absorve Holly. Então, tira Excalibur. Mas vocês podem notar, o baixo está com Excalibur. É... Depois eu vou perceber o meu erro. Mas... Enfim. É... Coloca o White Mask para... Proteger contra alguns ataques dele. Perfeito. Aí, você pode roubar Staff of the Magi. É o... Melhor cajado que tem do... Do... No Farão de 12. O melhor Staff que tem. E você só consegue dessa maneira. Aí, ele fica usando Holly. Isso aí não vai... Me dar trabalho uma vez que eu tenha White Mask. Perfeito. Agora, vou fazer um corte até roubar ele. Ok. Staff of the Magi. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Beleza. Ok. Tira o Gamit de roubo. E... Vamos lá. Só mostrando a arma. Aí... Vejamos. Os... É... Os últimos roubos. E tá curando. Ah! Percebi rápido. Não, peraí. Tira Excalibur que ele absorve... Holly. E coloca... É... É... Que... Vamos usar... Torna em Sol. Olha, pode ser até uma Somune. Vê? Eu resolvi de... É... Torna em Sol. Ele causa status adverso? Acho que nem causa status adverso. Poderia tirar o... Ah... O Ribbon. Out. Ok. Agora é só matá-lo. É... Uma tarefa... Muito complicada. Ele usa outros... Outras magias. Além de... Holly. É... Tem... 342.000 de HP. Bastante coisa, mas... Com... Duas Zodiac Spears... E uma Torna em Sol... Ele não vai dar tanto trabalho assim. Ok. Rubber Suite pra proteger contra a Tandaga. Ha! Bem útil essa Rubber Suite, né? Olha, eu tô protegido contra isso. Realmente, esse cara aí... Não vai dar... Muito trabalho. Ah, agora sim. Massamune. Gang Glove. Vamo... Liquidar com esse cara mais rápido. Com o Berserk, ficarei melhor ainda. Aproveitando que eu tô com... Indigo Penalty com a Ashe. É que... É... A mesma coisa do... Van Gransow. Eu deveria ter... Configurado o... Grupo Reserva e usado ele pra... Já prontinho... Pra... Enfrentar o... Luxo Solid. Não tem problema. Se fosse ainda uma coisa mais complicada, eu até... Pensarei em fazer isso. Mas... Ele não vai... Ser um problema tão grande. Mas... Quando o HP dele... Abaixa... Pra... Menos da metade... O... O... O dano começa a ser menor. Se não me engano. É... O Zodigo Spirit tava causando mais dano. Ah não. Tava causando a mesma coisa. Vi errado. Se não me engano. Até porque... Não. Metade já passou. Ih... Suzy Holly... Que... É um favor que você me faz. Ok. Tem uma evasão até que alta. É realmente nada de muito perigoso se você tiver... Usando o White Master. Tipo... Como... Combo. Bom combo do... Apocho. Eu só ficar lixo. Até ele morrer e não vai demorar muito. É... Alguns Rare Games não vão aparecer no meu bestiário. Porque eu não matei... Alguns... Trophies, Rare Games, que eu poderia conseguir itens importantes. Mas esse aqui deveria ser o último. Maravilha. Bom, fazer um corte e devolver a caçada do Shadow Seer. Ok, vamos estregar as quests. Estamos aqui no White Cap de Balfonheim. Eu posso dormir novamente. Você deve ter derrotado o Ixion. Eu aprendi de outro que sofreu da maldição do Ixion. Ele estava tão grato de estar livre que ele me deu a espada que é o tesouro da família. Bom, do jeito que for, eu não tenho uso para... Mesmo que seja bom, não tenho uso para isso. Estou feliz de ser capaz de descansar novamente. Você deve levar. Estou com certeza que você vai colocar em melhor uso do que eu. Eu costumava temer o Caio da Noite, mas não mais. Está seguro de sonhar novamente. Ok. Aí temos Ragnarok. Uma espada... Boa. Mas a gente tem coisa muito melhor nessa altura do jogo. Certo. Aí tem mais uma aqui em Balfonheim. E por fim, vou voltar para o Mont Blanc. O peticionário da outra caçada está aqui. Você. Fale de novo. Você o matou? Você matou o Pio Raster? Você me surpreende. Talvez você realmente seja o mais forte de Valiz. Ok. Você matou o Pio Raster. Você me... É a mesma coisa. Você quer um pouquinho de esporte? Não. Certo. Esse esporte que ele fala é um minijogo. Você vai ficar apertando o X e o Círculo. Para... Correr... É... Apostar a corrida com ele. Eu não gosto desse minijogo. E a recompensa não é muito boa. Ok. Então... Vamos para... Rabanastre. Falar com o Mont Blanc. Ok. Cá estamos. Começa a caçada. Cupa. Você derrotou o Seer. Perdoem. O Shadow Seer. Fantástico. É... Esqueça o como. Cupa. Os fins justificam os meios. Você é o orgulho do clã. Cupa. Para ser honesto. Eu não achei que você... Eu veria você novamente. Mas eu certamente o subestimei. É... Você ganhou... Tanto a recompensa. Quanto os meus parabéns. Pô. Bela caçada. Cupa. Desculpe. Não tenho mais nenhuma caçada. Ok. Tem mais uma caçada para fazer. Mas isso aí eu vou deixar mais para frente. No próximo vídeo. Vamos para um dos dois superchefes. Que tem no jogo. Que não é caçada nem nada. Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.